Aaaaaaa, hahaha, 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 haha, hahaha, haha, hahaha, haha, hahaha, hahaha. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar, aqui é o mano sabotrage. Vou seguir sem pilantrage, vou honrar, provar. No Brooklyn, tou sempre ali, pois vou seguir com Deus, enfim. Não sei qual que é, se me verão reto e tacar a pé. O piolho vem descendo lá na condefeve Pisque, cleque, engolquece, breque Só de arma pesada, inferno e mata Enveolentando a minha quebrada, basta Eu registrei, vim cobrar sangue bom Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém Meditei, mandando o som Com os irmãos da futão Volta ao canão, se os homens vêm Esvato, canção, rebelção Embora lá no povo, só o louco A união não tem fim, mas os caras se envolvem, jão Já me diz, privete, dizer que rap quer Ouvir te fortalece, não esquece Me compre, eu peço, basta Eu continuo, pegou pro dolo, dou pra conseguir Forte